E hoje cerca de 50 mil alunos da rede pública estadual voltaram às aulas aqui na capital. No interior, principalmente nas cidades atingidas pela enchente, ainda não há previsão. De volta à rotina, alunos da rede pública recomeçaram as atividades nesta segunda-feira. São cerca de 50 mil estudantes divididos entre as 89 escolas urbanas e as 17 rurais, localizadas nas proximidades da capital. Em 11 delas, o ano letivo começará com atraso por causa de obras de reforma. Para os outros 100 mil alunos do interior do estado, a previsão é de iniciar entre 2 a 9 de março. Para cidades alagadas, entretanto, não há previsão. Nós vamos aguardar a baixa das águas, para depois fazermos uma avaliação, também cuidar da limpeza das escolas novamente. Das quatro escolas urbanas de Brasileia, uma está debaixo d'água e três estão sendo usadas como abrigo. Na verdade, restou uma rural, mas ela também depende dessas escolas urbanas, porque os professores são da cidade. Uma equipe da Secretaria de Educação se dirigiu à Brasileia na manhã desta segunda-feira para verificar as condições das escolas, alunos e professores. Enquanto isso, no pátio da Secretaria, dezenas de professores provisórios levaram os currículos para disputar as 100 vagas anunciadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto